Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai conversar sobre um assunto que divide opiniões. Ler mais de um livro por vez, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer o que funciona pra mim e tentar transformar isso numa conversa com vocês, porque eu acho que são muitos fatores que podem influenciar esse hábito. Sempre que eu abro caixinha lá no Instagram de perguntas, é uma coisa que vem com uma certa recorrência. Então, eu pensei em fazer um conteúdo um pouco mais completo em formato de vídeo aqui pra vocês. Então, eu acho que... Espero que vocês aproveitem esse material. Pra mim, o hábito de ler mais de um livro por vez tá inserido por vários fatores. O primeiro deles é que a minha memória tá triste, ultimamente. Principalmente porque eu saí da faculdade e um dos efeitos colaterais que eu tive do Covid foi uma memória afetada. Então, eu sinto que tá zoada, entendeu? Então, ler mais de um livro por vez me força a lembrar o que eu tava lendo. Tipo, ah, o que eu tava lendo no Kindle? Ah, era esse romance sobre XYZ com tais personagens. Ah, esse outro que eu tava lendo no físico é XYZ, entendeu? Então, eu consigo exercitar a minha memória. Outro fator importante é que eu tô numa buddy read com uma amiga e a gente lê Outlander. A Cleita, gente. Vocês sabem quem é a Cleita. A gente tá lendo Outlander e, dependendo do tamanho do livro, a gente divide a leitura por ano. Então, por exemplo, a gente tá no sexto livro e ele tem mais de mil páginas. Então, a gente separou durante o ano inteiro de 2024 pra ler esse livro. Então, por exemplo, eu, pra mim, encaixa mais eu separar um dia pra me dedicar pra esse livro do que ficar levando ele capenga durante a semana. Então, por exemplo, aos domingos eu leio só Outlander. E é algo que tem funcionado, assim, 200%, porque durante a semana de segunda a sábado eu consigo me dedicar exclusivamente pra outros livros que eu também tô interessada a ler. Então, esse é um caso isolado, a buddy read, porque é algo que tem funcionado e que eu acho maravilhoso. E muita gente, inclusive, chegou até mim e falou que também começou a fazer isso com livros mais extensos, mas livros até de Outlander, se bobear, e que funcionou bastante. Então, fica a dica. Outro fator que faz com que eu mantenha esse hábito é o fato de eu investir muito dinheiro no Kindle e eles ficam lá parados. Então, assim, uma forma de eu também andar um pouco com as minhas leituras digitais é, de fato, trazer esse hábito dentro dessa ideia de trazer mais de um livro por vez. Todas as introduções do porquê que pra mim funciona tentar ler mais de um livro por vez, a gente vai conversar sobre como você pode acrescentar isso pra sua vida. Então, primeiro de tudo, a gente tem que deixar duas coisas muito claras. Primeiro, você inserir mais de um livro por vez não vai fazer você ler mais rápido, tá? Não vai fazer você terminar o livro na metade do tempo que você levaria. Por quê? Por exemplo, a gente tem duas horas por dia pra ler durante o nosso dia. Se eu tô focando essas duas horas em um livro só, a probabilidade de eu terminar ele mais rápido é muito maior do que se eu acrescentar outro livro, porque aí a minha atenção vai ficar dividida entre esses dois livros. Então, vai ser, sei lá, uma hora pra livro X e uma hora pra livro Y. Então, trazer mais de um livro por vez não vai fazer você ler mais rápido, nem nada disso, tá? O segundo ponto que é muito relevante a gente conversar por aqui é o motivo. Por que você tá querendo ler mais de um livro por vez? Você tá se cobrando? É uma pressa? Porque, assim, honestamente, a gente não tá competindo, tá? Não existe uma competição oficial de leituras do mundo, tá? De quem lê mais ou quem... Não, isso não existe, tá? Então, se você tá partindo... Você tá com essa ideia de trazer mais de uma leitura por vez pra poder ler mais rápido, pra poder ler 100 livros no ano, etc. Tira o cavalinho da chuva, tá? Porque isso não vai acontecer. Eu acho que é complicado a gente fazer isso porque... Existe uma linha muito fina entre a gente ler por prazer e ler pra se cobrar. Principalmente quando a gente tá falando em volume, em número de leitura. Então, tem que ter muito cuidado com o teu motivo. Ah, se você quer fazer isso pra exercitar a memória, ótimo, maravilhoso. Mas não se cobre em relação... Ai, vou ler 100 livros no ano. Ai, mas fulano conseguiu ler 100. Por que eu não consegui? São N fatores que interferem nesse resultado, tá? Então, dados os avisos, agora sim, dicas. Pra mim, uma coisa que mais funciona nessa hora e que pra mim virou... É uma coisa que, tipo... Se eu pego a fantasia, eu, consequentemente, vou pegar um romance pra ler junto. Por quê? A fantasia, pra mim, é uma coisa que exige muito do meu cérebro. Que exige que eu faça conexões entre personagem, entre núcleos e entre magias e entre universo. Sabe? Então, tipo... A última coisa que eu vou querer é tá lá de madrugada, onze e meia da noite, num dia de semana, esforçando meu cérebro pra no dia eu acordar cansada. Então, por exemplo, o que tem sido a minha rotina ultimamente? Eu tento parar tudo que eu tenho pra fazer no dia às oito da noite. Seja trabalho, seja coisa de casa, seja estender roupa, que seja. Até às oito da noite. Das oito às dez, dez e meia, onze horas, dependendo da leitura, eu me coloco pra ler. Então, por exemplo, se eu sei, sei lá, que a Guerra da Papoula não tem romance, não tem leitura calma, é tudo caos, é desgraceira, tira o porrada e bomba o tempo todo, o que eu vou fazer? Porque das oito às nove, nove e meia, se bobear, dez, eu leio o Pop War. Nessas últimas meia hora, dez e meia, onze horas, porque eu durmo com as galinhas, gente, eu durmo cedo, meu cérebro desliga nove e meia, dez horas. Então, a partir desse momento, eu não vou conseguir reter nada. Então, o que eu faço? Nessa hora, eu cato meu Kindle e boto um romancinho pra eu ler. Porque o romance não vai envolver coisas muito de fantasia e de construção de universo, etc. Romances, eles são muito mais coisas do mundo real, vamos dizer assim. Tipo, ele se passa no nosso mundo. Então, faz mais sentido pra minha cabeça na hora de desligar. É como se eu estivesse vendo o episódio de uma série antes de dormir, sabe? Então, o que funciona pra mim é isso. Sem contar que outro fator que me leva a ler no Kindle antes de dormir é justamente pra eu poder ler no escuro, entendeu? Porque, tipo assim, eu não tenho saco pra comprar lanterninha, eu não tenho saco pra comprar aquele trequinho de acrílico que acende e aí você consegue iluminar a página inteira do livro. Pra mim, não vai, entendeu? Então, quando eu tô indo dormir, eu pego meu Kindle, boto uma temperatura mais alta, coloco a iluminação... A iluminação? Ótimo. A luz mais baixa. E vou com Deus, entendeu? E faz sentido pra mim porque eu já tô deitada, eu tô confortável, eu já tô no escuro. Então, é só... Literalmente, quando eu vou dormir, é só desligar a tela e capotar. Então, é algo que pra mim... Pela minha preguiça de ler livro físico, o Kindle entra aí como uma mão na roda. Vocês conseguem perceber que tem uma junção de fatores que influenciam na minha leitura de dois ou mais livros por vez? Uma outra coisa que eu também acho relevante comentar é que... Como eu falei, se você trabalha... Assim, as rotinas são muito individuais. Então, se você trabalha ou se você estuda e não sobra muitos horários no seu dia pra ler... E, tipo assim, vamos supor que você tá lendo uma fantasia super pesada e você acabou de chegar do trabalho, tá cansada, tá cansado, tá cansade... E a última coisa que você vai querer fazer é catar um livro super denso pra você ler. Então, pelo menos, pra você não ficar parado sem ler nada, você consegue ler algum outro livro de algum gênero que você acha que é mais leve pra você. Tipo assim, eu acho que... Eu digo romance porque pra mim é o que flui com mais facilidade e que não exige muito do meu cérebro. Mas tem gente que adora ler romance policial, por exemplo. Então, se pra você funciona ler ali 15, 20 minutinhos antes de dormir, só vai, entendeu? Eu acho que é uma questão muito individual de cada um. Por isso que é um negócio meio sensível de falar, de conversar sobre. Porque cada um tem uma rotina, cada um sabe dos horários que consegue ler. Então, são muitos fatores que interferem positiva e negativamente na hora de você pensar em escolher ler mais de um livro por vez ou não. Outra dica que eu dou também, se você tá com essa intenção de ler mais de um livro por vez, é você intercalar os gêneros dos livros. Como eu falei, pra mim funciona intercalar romance e fantasia. Porque eu sei que a fantasia é mais densa, é mais intensa. E eu amo, eu amo fantasia. Eu amo descobrir sobre desenvolvimento de universo e sistema de magia e trama e etc. E eu também amo romance. Então, pra mim, é uma coisa que casa muito. É uma coisa que faz sentido na minha cabeça. Eu não tô dizendo que sempre que eu for pegar uma fantasia, eu consequentemente vou pegar um romance ou vice-versa. Tem momentos que a fantasia tá assim, não tá muito densa e eu tô conseguindo reter mesmo num dia cansada. Vou, vou com Deus. Eu vou na fantasia e é isso aí. Ou o contrário. Se eu tiver afim de ler um romance, principalmente um romance no livro físico, eu não vou pensar em ler uma fantasia pra equilibrar. Nem sempre eu uso o equilíbrio como um fator, vamos dizer assim. Então, tem vezes que eu vou ler a fantasia e só a fantasia e tem vezes que eu vou ler o romance e só o romance. Uma coisa que eu nunca tentei fazer, que eu não gostaria, eu não acho que seria interessante, pra mim, pra mim, seria intercalar livros do mesmo gênero. Tipo assim, uma fantasia no Kindle e uma fantasia física. Ou um romance no físico e um romance no Kindle. Eu acho que por serem gênero, por serem livros dentro do mesmo gênero, eu ia me confundir bastante. Principalmente se fosse romance com romance. Que aí ia confundir plot, ia confundir nome de personagem. Então, pra mim, não faz sentido. Então, acho que por pegar a fantasia e lá, 8 ou 80, entendeu? A fantasia e o romance, sei lá, 80 quilômetros um do outro, sabe? Então, pra mim, faz sentido. Porque eu consigo exercitar a minha memória e ainda assim, não fico biruleibe tentando lembrar qual que é o nome de personagem em qual que é a série, etc. Uma coisa que talvez possa funcionar pra quem é leitor de HQ, de mangá, eu não sou, eu ainda não consegui criar o hábito. Mas pra você que gosta de ler Marvel, DC, que gosta de ler mangá, etc. Uma coisa talvez que seja interessante é intercalar um mangá, uma HQ, etc. com algum livro que você tá afim de ler. Porque aí, nos dias que você não tiver afim de ler o livro mais pesado, eu acredito que HQ e mangá você lê um pouco mais rápido do que livro, né? Eu não sei. E vocês me corrigem se eu tiver errada. Então, se você não tiver afim de pegar aquela fantasia naquele momento, naquele dia, você consegue pegar o mangá e não fica sem ler nada, entendeu? Não fica a ver navios. Porque tem momentos que eu particularmente... Eu não gosto, mas eu me cobro. Tem momentos que eu falo Nossa, eu não tô lendo nada. Que saco, sabe? Por quê? Ou porque eu tô mentalmente muito cansada, porque eu tô muito exausta, porque é fim de semana e eu tô cansada, ou é fim de semana e eu só quero existir, não quero ler nada. Às vezes eu me culpo. Eu sei que é um comportamento errado, eu tô tentando corrigir isso. Mas é algo que eventualmente acontece comigo. Então, quando eu tô lendo alguma coisa mais levinha, eu consigo me desligar desse sentimento de Nossa, eu podia estar lendo. O ponto é... Tem muitos fatores, como eu falei. Tem muitos fatores que interferem na hora de você escolher se vai ou não introduzir mais um hábito de leitura dentro do teu hábito de leitura, vamos dizer assim. Então, pensem com carinho, tá? Não se coloquem essa cobrança de Ai, fulana, lê três livros ao mesmo tempo. Vou fazer... Não é assim. Sabe? Ninguém é que tá competindo. Ninguém é que tá cobrando você. Não vai chegar um fiscal de leitura na tua casa no final do ano e falar E aí, você leu mais de 50 livros no ano? Ah, não leu? Então eu vou tirar aqui o teu distintivo de leitor. Gente, não existe isso, tá? Pelo amor de Deus. Então, no fim das contas, faz o que você tá afim. Leitura pra ser algo divertido, leitura pra ser algo que você gosta de fazer. Não é pra você ficar se cobrando, tá? Eu acho que a gente já faz tanta coisa por obrigação no dia a dia que se a gente enfiar leitura mais nisso também, já vai ser um negócio muito... Entendeu? Vai ser um negócio que já tá fugindo do propósito. Entendeu? Então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha feito sentido. Eu espero que eu tenha conseguido deixar tudo muito claro a respeito de como eu faço e também do porquê que funciona pra mim. Eu espero que eu tenha sido clara. Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta o que você acha. Se você tiver dicas também pra passar pra mim, pro pessoal que também passar aqui pelos comentários, pode mandar que eu vou estar acompanhando e vou adorar ler, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.